Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia e obrigado pela sua companhia. Olha, eu tenho uma palavra pra você que tem passado por humilhações, pra você que tem chorado, pra você que tem sofrido situações assim de perseguição. Eu tenho uma palavra pra você agora e eu quero dizer que Deus não está indiferente à sua dor, ao seu sofrimento, à sua condição. Deus também não está indiferente a essa situação em que você precisa de uma direção. Deus quer falar com você, portanto, abra bem os seus ouvidos espirituais. Fique atenta, preste bastante atenção, porque Deus vai falar com você na sua palavra. E como Deus vai falar com você, Ele pode falar com outra pessoa que você também está se lembrando agora. Por que você já não manda? Compartilhe essa palavra com essa pessoa. Quem sabe Deus pode abençoar aquela vida também. Aperta no like, inscreva-se no canal. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 41 e 42. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É interessante aqui essa expressão, proclamar que Jesus é o Cristo. Eu quero só trazer à nossa lembrança algo que talvez você já saiba de cor e salteado, mas sempre é bom lembrar porque tem gente que ainda não sabe. Muitos de nós, às vezes, ao falarmos a palavra ou o nome Jesus Cristo, muitos pensam que Cristo era sobrenome de Jesus, né? É interessante que aqui, nessa época, as pessoas não eram chamadas por sobrenome. Aliás, elas eram chamadas, muitas vezes, conhecidas pelo nome do seu pai, tá? Você lembra da história do cego Bartimeu? Bartimeu, né? Bar significa filho. Então, ele era filho de Timeu. Quem é esse rapaz? Filho de Timeu. Muitas vezes, nem o nome, primeiro nome, não era mencionado. As pessoas diziam, esse era filho de Jacó. Esse era filho de José. O próprio Jesus, às vezes, era chamado. Esse não é o filho de Maria, não é o filho de José, o carpinteiro, né? E aqui, quando diz Jesus é o Cristo, é porque Cristo não é o sobrenome dele. Cristo era uma denominação dada àquele que seria enviado como o Messias, o ungido de Deus, o Salvador, o Redentor. Então, aqui, Cristo é um título, ou Messias, ou ungido, tá? Então, quando eles dizem Jesus é o Cristo, isso tem um peso muito grande, porque o nome Jesus não era um nome muito difícil de se encontrar. Havia muitas pessoas com esse nome Jesus. Agora, esse não era meramente Jesus. Ele era Jesus e também o Cristo. O Cristo, somente um poderia ser, o Messias, o enviado de Deus. Então, por isso que a palavra diz e dá um destaque, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Agora, aqui, os apóstolos, quando dizem que eles saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, esse nome é o nome de Jesus. Jesus, esse humilhados aqui, não é que eles foram lá no Sinédrio e, de repente, alguém falou um monte de besteira pra eles, falou um monte de bobagens pra eles, reduziu eles a um inseto. Não, não foi só isso, não. Eles foram surrados. Antes disso, conforme nós falamos na palavra de ontem, não sei se você acompanhou a palavra de ontem, fala que eles foram presos. Eles chegaram a ser presos e foram também surrados. Apanharam muito pelo fato de estarem falando de Jesus. Porque os religiosos, os fariseus, os saduceus daquela época, eles ficaram com muitos ciúmes, com inveja dos apóstolos, porque eles estavam operando muitos sinais e maravilhas no nome de Jesus Cristo. E então eles perseguiram esses apóstolos, bateram neles, aprisionaram eles, mas eles não deixaram de proclamar, de anunciar a palavra de Deus e operar maravilhas no nome de Jesus. Todos os dias, de casa em casa, no tempo, aonde eles estavam, eles estavam ensinando e proclamando o nome de Jesus Cristo, dizendo que ele era o Cristo. Era como se eles estivessem dizendo, se fosse na nossa linguagem de hoje, digamos que para muitos dos importantes religiosos, para muitas dessas pessoas, aquele Jesus, filho do carpinteiro, filho de Maria, ele era só um charlatão. Para muitos desses religiosos, eles diziam, esse Jesus aí é só um charlatão. E olha, tinha outros que eram tão atrevidos que chegaram a dizer que Jesus operava milagres pelo poder de Beuzebú, pelo poder do maioral dos demônios. Então, muitos desses religiosos dessa época, eles se julgavam muito importantes, intelectuais da época, e Jesus era simplesmente um João ninguém. Mas os apóstolos os desafiam, dizendo, esse Jesus é o Cristo, é o grande Salvador, o prometido de Deus, aquele que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Foi assim que disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso era uma afronta para aqueles religiosos. Então, eles perseguiam os apóstolos. E com base nisso, você pensa, bom, esses apóstolos, depois de uma boa surra, depois de ficarem presos, eles devem ter aquietado, eles devem ter saído de lá, daquele sinedro, humilhados, cabisbaixos, entristecidos, murmurando, chorando. Não, de jeito nenhum. A palavra diz que eles ficaram felizes. Eles se sentiram muito importantes porque foram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E o que é que eu aprendo aqui que serve para a minha vida? Eu aprendo, primeiro, nada pode nos atribuir maior alegria e satisfação do que a convicção de que estamos vivendo o propósito de Deus. O que deu muita alegria àqueles apóstolos é porque eles sabiam que eles estavam vivendo o propósito de Deus nas suas vidas. Era por isso que eles estavam sendo perseguidos. Eu aprendo também que a alegria pode ser maior ainda quando temos a noção do que significa sofrer por amor a Jesus. Muitos de nós não temos essa noção. Há muitos de nós que sofremos porque fizemos muita besteira, fizemos muita escolha errada, abusamos da sorte e aí estamos enfrentando problemas, dificuldades, dores e tantas coisas, mas não é por amor a Jesus. Estamos sofrendo porque fizemos escolhas erradas, fizemos de alguma forma besteira e agora estamos colhendo o que plantamos. Então, esse sofrimento realmente é muito dolorido, muito difícil. Agora, quando se sofre por amor a Jesus, por fazer o certo, quando você é perseguida, quando você é perseguido por causa da sua fé, isso pode gerar uma alegria maior quando você tem noção do que significa sofrer por amor a Jesus. Nós estamos sofrendo por amor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, para que nós possamos passar por situações assim, nós precisamos nos permitir viver para Jesus, viver para o propósito de Deus. Eu sei que há muitas pessoas me ouvindo agora que estão sofrendo, mas não por amor a Jesus. Estão sofrendo, como disse, por tantas coisas erradas, por escolhas erradas, por tomar decisões com base na emoção. Sabe aquela história, você olha uma pessoa, acha maravilhosa aquela pessoa e de repente você decide passar a vida com ela e se entrega para essa pessoa, só que você fez uma escolha, não na direção de Deus, você escolheu com base na sua emoção, no seu sentimento e de repente essa pessoa se mostra depois uma pessoa completamente diferente e vai te fazer sofrer. Agora, essa é o tipo de situação que a gente passa, não é por amor a Jesus, é porque a gente tomou a decisão errada. Mas saiba de uma coisa, Deus nos ama, Jesus te ama e mesmo com muitas escolhas erradas, mesmo não sendo um sofrimento por amor a Ele, Ele quer te tirar dessa situação, Ele quer oferecer a você a oportunidade de você viver a sua vida para cumprir o propósito de Deus. De que forma que nós podemos fazer isso na prática? Basta se lembrar daquilo que Maria disse ao anjo quando Ele anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Sabe o que Maria disse ao anjo? Está lá em Lucas 1,38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Quer viver para Jesus? Quer, se necessário, passar por dificuldades em nome de Jesus, mas receber o conforto, a alegria e receber a dádiva do céu, então faça essa oração comigo. Diga, eis aqui alguém que está disposto, disposta a viver o propósito de Deus. Vamos fazer isso por meio da oração? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a viver o teu propósito, ajude-nos a viver para cumprir a tua vontade, ajude-nos a viver para Jesus Cristo e que a nossa vida possa ser de louvor, de glória a Jesus. Senhor, ajude-nos a sair desse lugar de dor, de sofrimento por tantas escolhas erradas que fizemos, por tantas vezes fazer aquilo que não é certo, por muitas vezes fazer coisas as quais o Senhor não aprova. viemos para um lugar de dor, de angústia, de sofrimento, mas nós não queremos permanecer aqui, Senhor. Socorre-nos, tira desse calabouço, tira desse vale de sombra de morte, tira-nos dessa dificuldade, dessa crise. Ó Deus, nós queremos viver o teu propósito, queremos viver para Jesus, queremos que a nossa vida seja uma vida de serviço a Deus, para o reino de Deus. Por isso, nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que você saia desse lugar de dor, de angústia, de sofrimento, e que você possa viver maravilhosos momentos na sua vida. Se você gostou do nosso vídeo, aperta o like aí, dá um joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e compartilha o link desse vídeo com muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Tem mais um vídeo aqui para você assistir, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá bom? Fica com Deus, eu estou indo com Ele também. Amém.